Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de gestão e turismo, e hoje iniciaremos a quinta aula de marketing e vendas. Neste módulo, nós iniciamos com a construção do que era marketing, entramos nos quatro P's e agora a gente vai prosseguir para a promoção e o preço. Vamos continuar entendendo aí todas as estratégias utilizadas pela promoção. Promoção de marketing são as decisões de marketing relacionadas à utilização de atividades de comunicação com o objetivo de informar aos consumidores a respeito de seus produtos, formar a imagem da empresa. Nada mais é do que tentar, de alguma forma, mostrar para o consumidor o seu produto, deixar ele visível, deixar a marca conceituada aí na mente do consumidor e fazer com que a empresa venda mais. Marketing e a comunicação integrada do marketing. Então, nós vimos que o marketing pode ser distribuído em ferramentas, como a gente utiliza nos compostos de marketing, os quatro P's. E agora a gente vai entrar um pouquinho na comunicação integrada, que é o conjunto de técnicas de comunicação coordenadas pelo marketing. É o chamado de comunicação integrada de marketing, ou, simplificadamente, CIM. Então, que é o sistema de gerenciamento e integração dos elementos de comunicação de marketing. Também é conhecida como composto de comunicação, mercadológica, ou mix de comunicação, ou comunicação com o mercado. Então, é a interligação de todas essas estratégias. Então, o seu resultado é que todos os elementos comunicam a mesma mensagem, ou que as diversas mensagens coerentes entre si. Então, tem que ser tudo muito fácil para o consumidor entender a mensagem que você quer passar. Requer um estudo aprofundado da forma como os consumidores consomem comunicação. Só assim é possível determinar os melhores canais para se comunicar com eles. O mix de comunicação envolve atividades como a promoção de vendas, merchan, vendas pessoal, marketing direto. Lembra que a gente já falou sobre marketing direto, sobre venda pessoal? Então, agora a gente está fazendo a ligação entre todos esses canais, para que o consumidor realmente entenda e consuma mais o seu produto. Merchandise. Então, é uma coisa que a gente já está acostumado com essa imagem aí. A gente consegue visualizar uma coisa bem prática do nosso dia a dia. A gente está acostumado a chegar nos locais e ter tudo muito bem disposto para a nossa visão, vamos dizer assim. A operação de planejamento necessária para se colocar o mercado, o produto certo. Colocar no mercado o produto certo, da forma certa, no lugar certo, no tempo certo, em quantidade certa e o preço certo. Então, é o que o consumidor está buscando, é a necessidade do consumidor de uma forma que vai atrair. Então, uma ação desempenhada no ponto de venda, no PDV, ponto de venda. Então, tem como objetivo aumentar o giro de um determinado produto em um período específico. Ou seja, eu preciso alavancar as vendas de um determinado produto. Então, eu vou fazer uma estratégia em cima daquele produto específico. Os principais tipos de merchandising são o de produto e o de ambientação. Merchandising de produto tem como objetivo atrair a atenção dos consumidores para o produto. Quem nunca viu um produto gigante dentro de um supermercado, não é verdade? Então, é uma técnica que envolve o designer, embalagem, facin, empilhamento, exibir técnicas. Então, é tudo que faça com que aquele produto seja mais visível, esteja em destaque dentro de um supermercado, uma loja, algum lugar específico. De ambientação, olha pela imagem como a loja está atrativa, agradável, chamativa. Então, envolve uma maneira como o produto é exposto no ponto de venda. Então, envolve preocupações como a atmosfera, um ambiente agradável, conforto, permanência, movimentação, sinalização, exploração dos cinco sentidos. E é isso que a gente vê em algumas redes, algumas lojas. Então, onde as pessoas podem levar as crianças, eles brincam enquanto os adultos estão fazendo as compras, acaba sendo agradável para a família toda. Psicologia das cores. Nada por acaso. Então, tudo que você encontra dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento, muitas vezes foi pensado para estar daquela forma. Então, no marketing, as cores são muito importantes. Então, cada detalhe implícito no produto ou serviço que está sendo oferecido, impacta o consumidor de uma determinada forma. Estimula ou dificulta aquela compra. Então, a psicologia das cores é um estudo que revela como o nosso cérebro identifica, transformando as cores em diferentes sensações. Então, cada cor gera uma sensação diferente nas pessoas. Por isso, é fundamental saber usá-las. Use com cuidado, porque às vezes você quer passar uma imagem e acaba mudando aí aquela comunicação. Olha lá, nós temos as cores e o que quer dizer cada uma delas. Então, nós temos a excitação na cor vermelha, uma juventude, coragem. Então, o vermelho, ele é mais impactante. Então, amigável, alegria, confiança. Nós temos o amarelo, com otimismo, clareza, calor. O verde, no pacífico, crescimento, saúde. O azul, confiança, segurança, força. Então, ali nós temos o criativo, que entra na imaginação, intimidade. E, por último, equilíbrio, neutralidade, calma, no cinza. Então, cada uma delas reflete algum tipo de sensação aí para o consumidor. O último item dos nossos quatro P's é o preço. Como vai ser comercializado aí o valor que você vai estar passando para o seu cliente. Mais uma estratégia muito usual, né? Que a gente está acostumada com o nosso dia a dia, que a gente nem percebe. Então, olha a diferença. Você prefere pagar R$ 5,00 ou R$ 4,99 em um produto? O que o seu cérebro automaticamente já vem aí te dando de mensagem? Qual das duas é mais atrativo? Então, o preço, ele refere ao valor e como será cobrado do cliente o seu produto. Além da definição do valor, outros pontos, como a maneira que você vai expor que será cobrado e outras estratégias voltadas ao pagamento, são abordadas. Algumas perguntas nos auxiliam, nos ajudam na nossa precificação. Então, é que você precisa ter essas respostas muito claras. Então, qual o valor do seu produto ou serviço para o comprador? Quais as faixas de preço para o produto e serviço em cada área de distribuição? Então, você fez aí a sua lição de casa, você entendeu como é que está a concorrência? Qual o comportamento do cliente em relação ao preço? Nossa, está muito caro. Está muito caro, mas você sabe passar para ele direitinho como está o que compõe o seu produto? Quanto ele está disposto a pagar pelo que você oferece? Existe a necessidade de criar ações de preço específicas para segmentos de públicos como pessoas jurídicas, clientes fiéis? E aí, o que vocês acham? Então, como o seu preço se compara ao de seus competidores, a concorrência, você tem que saber por que o cliente deve comprar o seu produto e não o do seu concorrente. Muitas vezes o produto é igual. Então, existem aí diversas estratégias, diversas maneiras de se diferenciar e sair na frente da concorrência. Como calcular o seu preço? Em geral, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender a necessidade do mercado, verificar como estão os concorrentes, entender o seu produto, os seus custos. Em cima de todas essas informações é que você vai fazer o seu preço. Vamos lá. Então, calcular o preço de venda de um produto é muito parecido com o cálculo do preço de venda de um serviço. Então, vamos usar como exemplos uma pizzaria. Imagine que os custos com os ingredientes da pizza, mais os salários do pizzaiolo, somem R$ 10. As despesas com impostos de despesas fixas proporcionais, água, luz, aluguel, etc., somam R$ 5. E a margem de lucro definida seja R$ 5, ou seja, 50% sobre os lucros, sobre os custos. O preço de venda da pizza seria R$ 20. Então, eu tenho que colocar os custos, as despesas, o lucro para fazer o preço de venda. Então, esse valor é suficiente para bancar todos os custos envolvidos na produção da pizza. As despesas com impostos, o pagamento do garçom e da atendente do balcão, e ainda garante uma margem de lucro de 50%. Deu para entender? Eu vou explicar tudo isso e mais um pouquinho daqui a pouquinho na nossa aula online. Bom, turma, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a nossa prévia, da nossa aulinha. E espero vocês na próxima aula.